Música Museu de Antropologia do Vale do Paraíba Sala Amário Lago, Teatro Ariano Suassuna Prédios que abrigam cultura Ao longo dos anos, centenas de shows, peças, contação de histórias e rodas de conversa transformaram pessoas comuns em personagens principais nos palcos espalhados pela cidade revelando a diversidade de talentos que a nossa terra tem Uma cidade é composta por uma população que vem de diferentes origens e ao longo da sua formação estabelece justamente esses aspectos peculiares seja de um costume, de uma tradição, seja de uma manifestação artística, da culinária Diversidade que vai desde a música clássica com orquestra sinfônica jovem até a raiz do povo jacariense por meio do sertanejo Gabriel e Fabinho são reflexos desses contrastes Um descobriu o talento em meio a partituras e instrumentos de sopro O outro carrega a viola como companheira de estrada e canta com muita personalidade a essência da vida na roça A gente tenta fazer uma roupagem nova nessas músicas mais antigas para que o público mais jovem se interesse porque está na raiz do brasileiro, o rural, o... essa... como é que eu posso dizer... a vida na roça está enraizada no brasileiro Eu entrei no processo seletivo e comecei a caminhada dentro da música eu sempre tive interesse, então eu já tinha vontade de entrar porque eu via na igreja, né, a orquestra da igreja tocando então sempre tive muito interesse Eu entrei sem saber nada de música aprendi tudo dentro da orquestra, do zero, o básico, do básico até... até hoje A música clássica em Jacareí é promovida pela Secretaria de Educação Milhares de jovens descobriram o próprio talento por meios de aulas de musicalização ministradas por membros da orquestra O ensino resultou em proximidade entre o músico e ouvinte trazendo uma nova realidade para o cenário cultural na qual todos os tipos de música, seja clássico ou popular devem estar ao alcance de todos A gente vê isso através dos nossos concertos, das nossas apresentações que ao longo dos anos a gente tem alcançado um público muito grande então a gente lota a casa, né, a gente trabalha com mais de uma sessão e eventos porque a população tem buscado o nosso trabalho a população gosta e a população quer ver então eu acho isso que é o mais importante, é o melhor pra gente O grande ponto de encontro dessa diversidade é a Sala Ariano Suassuna O palco se transforma em abrigo acolhendo o brilhantismo dos artistas e promovendo conhecimento para quem aplaude a arte Todo mundo quer se apresentar na sala pela estrutura pelo peso que tem, muitos artistas grandes, artistas de nome se apresentam aqui A cultura está muito forte aqui em Jacarei, graças a Deus e esse teatro é o nosso castelo da cultura A multiplicidade faz a cultura encontrar morada, acolher quem foge da mesmice e promover em uma cidade ou em um cidadão o crescimento que só se torna real quando existem oportunidades é preciso espaço para que o diverso se encontre Então Jacarei é um berço de oportunidade, assim, de artistas bons O Vale do Paraíba em si tem muito artista bom, muito músico incrível e Jacarei dá muita oportunidade para descobrir esses artistas Jacarei consegue colocar aqui o melhor dos nossos artistas o melhor que a gente tem aqui em Jacarei que o Jacarei eu acredito que é um berço dos artistas, da cultura então eu acho que a gente faz isso da melhor forma possível E quando você foi embora secou a flor do meu sertão O que você foi embora do meu sertão Final Mudançou scrub no